Camelo, o Arraia Criança Feliz, mais um sucesso, não é mesmo? Mais uma vez, arrumei até um namorado aqui hoje. É mesmo? Quem quer ser o namorado? Vai pedir pra minha mãe mais tarde, é surpresa. E você já veio a Caráter já, pra se divertir com a criançada, não é? Opa, tem um pouco de criança a Caráter aí, e vai ter um prêmio pra elas daqui a pouco. E Deus de já, eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou, meus irmãos, minha família, minha amiga, Tatiana e uma família dela. E sozinho a gente não dá conta, né? Eu fico feliz de ver esse monte de moleque aí, brincando aí, tomando banho de piscina, vai ter refrigerante, sanduíche. Teve um almoço pra nós aí, uma feijoada que eu mesmo fiz, com a ajuda do pessoal aí. E assim, vai ter mais vezes. E a criançada que veio a Caráter tá concorrendo a quê, Camelo? Ah, tem uns prêmios surpresa pra eles alzarem da cara dali, ó. Vai ter surpresa pra vocês daqui a pouco. Vai ter uns brinquedos aí pra eles. Ah, bacana. E aí a gente deixa o microfone aberto pra você agradecer a toda a população por ter vindo, e também os que contribuíram pra existir esse momento. Então, eu agradeço todos que me ajudaram, todo o meio de comunicação que me ajudou, todos os meus amigos que me ajudaram também, as pessoas que contribuíram com algum dinheiro, com algum produto que é pros brinquedos aqui, né? Muito voluntário estar aqui hoje. E agradecer a todos os pais que trouxeram as crianças que estão aqui. E sem vocês a gente não consegue fazer. E eu quero fazer mais vezes, se Deus quiser. Camelo, e tem o pessoal também que todo momento contribui com o som, não é mesmo? Isso mesmo. Toda vez que a gente faz aqui, o Adriano Prêmuli, ele lança essa carretinha, traz aí pra nós. Teve um problema pessoal dele, não pôde estar aqui tocando, mas sempre ele tá. Mas ele não pôde e ele deixou aí com a gente no comando aí. Quero agradecer ele também, que sempre tá nos ajudando aí, sempre nos apoiando. Obrigado. Obrigado.